Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo meio diferenciado aqui. Hoje a gente vai falar da empresa ProSight e os cursos que ela oferece aí pra quem quer se formar na área da tecnologia dos computadores. Ela oferece diversos cursos desde design gráfico até o desenvolvimento de jogos digitais. O link do site da empresa vai estar aí na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui pelo curso de design gráfico. São 8 pessoas por turma, segunda e quarta, durante a manhã, tarde ou noite. O público-alvo são todos os que desejam aprender e profissionalizar-se em um curso de design gráfico. E resta aquela dúvida, né? O que eu vou aprender no curso profissionalizante de design gráfico da ProSight? Aprenderá a planejar e criar projetos gráficos para mídia online e offline. Você vai receber uma certificação e os certificados são válidos em todo o território nacional e podem encostar no seu currículo. O curso tem duração de 12 meses e o investimento à vista de R$ 4.200 em até 12 parcelas no valor de R$ 350,00 sem juros. Vamos para um próximo curso aqui, o curso de administração de sistemas de redes de computadores. O curso também tem 8 pessoas por turma, de segunda a quarta, manhã, tarde ou noite. O público-alvo desse curso são todos aqueles que desejam aprender a administrar sistemas de redes de computadores e servidores corporativos. Os certificados são válidos em todo o território nacional e podem encostar no seu currículo. O investimento é à vista de R$ 3.840,00 ou até 12 parcelas no valor de R$ 320,00 sem juros. A ProSite possui diversos cursos profissionalizantes, vão estar aparecendo todos aí na tela e o link do site da empresa vai sair na descrição. Você pode encontrar cursos de todos os variados gostos, você pode gostar de design, você pode gostar de programação, tudo o que você quiser você vai achar lá na ProSite. É só entrar em contato com eles, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Também vou deixar aí na descrição do vídeo o número deles para você entrar em contato pelo WhatsApp, o e-mail deles e o endereço para você que quer entrar em contato com o pessoal da ProSite e começar a fazer aquele curso profissionalizante que vai ajudar bastante o seu futuro profissional aí. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, acessa lá o site da ProSite para você conhecer os outros cursos. Lá você vai encontrar todos os dados que você precisa para preencher a sua matrícula e todas as informações dos cursos. É isso galera, o link está aí na descrição, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso galera, valeu, falou!